Oi gente, hoje eu vim com um vídeo aqui diferente para vocês, olha que essa plantinha que linda gente, aí eu já vou falar para vocês, aqui eu estou na casa de uma vizinha minha que ela tem muitas plantas gente, então ela tem vários tipos de planta, tem suculenta e outros tipos, então essas plantas aqui, algumas daqui ela tem, aqui as suculentas e tal, e aqui eu estou no terraço dela, aí ela estava me mostrando esse cacto aqui gente, esse cacto aqui ele é gigantão, bem grande e aqui vocês podem ver que eu já estou com a mão cheia de plantinha, que ela me deu algumas, aí eu estava conversando com ela e ela estava me mostrando aqui que ele já deu florzinha, não é florzinha, já deu flor né, que a flor dele não é tão pequenininha, aí ela estava me mostrando aqui os lugares onde ele já deu florzinha, tudo aqui que ela está mostrando foi onde que deu florzinha, ela falou que é uma flor amarela e que é bem bonita, e aqui também vou mostrar para vocês esse outro cacto aqui ó, esse cacto aqui é gigante gente, diz ela que já tem mais de 20 anos ele, eu tenho um mas o meu está bem pequenininho ainda, já deu florzinha e tudo, mas ele está bem pequeno aí ela estava me mostrando aqui, já tem mais de 20 anos, olha o tamanho, ele é bem grande mesmo aí aqui tem outras plantas que estão na descida aqui da escada, tem rosa do deserto, algumas suculentas e outras plantas aqui, aí ela estava conversando aqui e estava me mostrando algumas plantinhas aí aqui a gente vamos descer aqui, aqui também ó, tem esse cacto aqui que ela estava me mostrando ela estava contando que ele já deu florzinha e tal, ela já é idosa gente, então ela conversa bastante aí aqui também eu ia mostrar para vocês essa paraguenha, esse aqui, que eu achei que está muito linda olha como que ela está bonita, está bem grande e essa outra planta aqui que eu não sei o nome dela mas eu achei que estava bem bonita, aí aqui na descida da escada que tem esses cactos aqui ó, está bem bonito tem essa fantôme também ó, e a gente vai lá para o quintal agora, gente o quintal é muita planta que tem no quintal, muita mesmo aí aqui a gente já está terminando de descer e vamos chegar agora no quintal, olha só gente olha que linda essas plantas, aí aqui eu nem vou falar nome não, que eu não faço nem ideia o nome dessas plantas aqui é uma flor de cera, está gigante, aí aqui tem outras, ela está andando aqui na frente e está me mostrando algumas ela tem bastante anturo, tem essa bigona ali também que é linda, ela tem muito caládio e olha essa flor aqui, que linda, que ela estava me mostrando, diz ela que é a primeira vez que deu flor aí como eu estava falando, ela tem muito caládio e antúrio, ela tem muito antúrio, gente e aqui as plantas delas, a maioria é plantada no chão, tem até uma taioba aqui ó, que está bonita, adoro taioba também aí tem muita planta gente, é um quintal assim, que a gente vai e lotado de planta aí já tem até a trilha, o caminhinho certo de passar, olha só, e aqui gente, eu achei muito bonita essa planta aqui ó, que eu estou apontando o dedo para ela, ela é verde com branco só não deu para me chegar lá, que tinha muitas plantinhas ali no caminho, aí não deu para me chegar lá de perto para mostrar para vocês, mas eu achei ela muito linda, da próxima vez que eu vim aqui, aí eu vou ver se eu mostro para vocês tá, ela tem muita bigônia também, gente e essa planta aqui ó, nem deu para me filmar direito mas eu vou voltar aqui ó, essa daqui ó, ela é, gente que planta linda essa daqui, a parte de trás dela parece que é de viludo, ela é verde assim e aqui atrás ó, é tipo um viludo, muito linda essa planta não faço ideia quem seja, aqui tem uma dracena que tá muito linda ela me deu a mudinha, muito linda, que tinha uma mudinha embaixo ali, ela tirou para mim ó, que ela tava me mostrando aqui que tinha uma mudinha aqui tem bastante também essa de fembak gente, tem muita que é comigo ninguém pode né, olha o tanto de antúrio que tem ela tem antúrio grande, antúrio pequeno, de várias cores tem muita planta aí aqui ela foi passar aqui que ela foi pegar a faca lá para poder tirar uma mudinha aqui para mim que ela ia me dar aí enquanto ela foi lá eu tava dando uma volta, olha a quantidade de antúrio olha essa aqui gente, que linda que tá essa planta tá uma assim, tá muito linda nem sei falar a quantidade, tipo assim, ela é grande, tá muito linda mesmo ali tem outras plantas ali tem costela de adão, que tá no muro ali também ali ó, só não deu para me filmar direito gente porque eu tava conversando com ela e eu tinha que ficar dando atenção para ela e não dava para eu poder ficar filmando assim do jeito que eu queria filmar mesmo, com calma e tal mas vou ver se da próxima vez que eu vier eu venho com mais calma para mostrar para vocês tudo tá aí aqui ó, tem essa planta aqui deixa eu ver aqui deixei aqui para o outro lado aqui ela tem a locácia também essa daqui gente, olha que planta linda essa aqui muito linda só que essa daqui não tinha mudinha e ela nem me deu essa aqui não aí ela falou que quando tiver ela me dá olha aqui calade, tem muito calade espalhado muito e essa arvorezinha olha que espetáculo gente eu amei essa arvorezinha muito linda ela olha lá tem essa florzinha verde com branca nossa linda demais aí aqui eu tô andando aqui pena que não deu para mostrar a outra parte do quintal gente o quintal dela aqui é bem grandinho então tem muita planta gente quando eu falo assim muita planta é muita planta mesmo aí aqui tem essa a locácia a locácia cara de cavalo essa aqui também ela me deu uma mudinha olha a minha mão como que já tá cheia de planta eu tô mostrando aqui filmando aqui e tô com a mão cheia de planta que ela foi tirando olha lá tem a costela de Adão lá no canto que já tá subindo no muro aí aqui ela tava me contando o caso das plantas aí ela vai contar o caso de todas as plantinhas aí eu vou mostrar para vocês agora as mudinhas que ela me deu gente ela me deu muita plantinha olha só a quantidade aí eu cheguei de lá e já plantei todas aqui ó e tem a parte da frente da casa dela que eu nem mostrei gente na parte da frente e na lateral da casa que nem deu tempo de eu mostrar porque senão o vídeo ia ficar mais de uma hora só mostrando planta aí começando por essa daqui eu não sei se é uma Glau Nemo ou Diffenbach eu nunca sei a diferença entre elas ela me deu duas mudinhas me deu essa daqui maiorzinha olha que linda essa daqui e essa do lado aí também que ela me deu muito linda essa planta gente e essa daqui ó e essa daqui ó me deu duas mudinhas aí essa mudinha aqui menorzinha eu vou dar ela para o meu irmão ele também gosta de plantas e tem essa daqui que tava uma planta gente essa daqui tava fechada na lateral da casa dela tava tipo igual uma moita tava muito linda aí ela me deu esses galinhos aqui aí eu plantei na cuia eu não sei se ele vai desenvolver bem na cuia aí vocês podem ver que elas estão murchinha porque eu acabei de plantar elas né então tá bem murchinha aí vamos ver se ela vai desenvolver ela é muito linda ela dá uma florzinha roxinha muito linda mesmo gente aí vamos ver como que ela vai ficar eu fiz o vídeo também aqui para mostrar para vocês para eu poder fazer o acompanhamento daqui a um tempo para ver se elas cresceram se não e aqui também tem essa essa aqui essa daqui é uma simplesinha ela tava com a florzinha aqui a florzinha caiu ela tá murchinha ela dá uma florzinha vermelha tipo um sininho eu achei ela muito lindinha também aí como ela quis me dar mudinho todos que ela quis me dar eu aceitei são muito lindas essas plantas aí aqui eu tenho essa outra não sei se é de fenbaca ou glaonema eu sempre vou falar isso porque é muito complicado saber o nome dessas plantinhas gente a dela tava gigante tava muito linda ela me deu essas duas mudinhas o bom dessas plantinhas é que elas não murcham essa daqui também ela me deu essa daqui é aquela dracena que tava lá a dela tá bem bonita aí ela me deu essa mudinha me deu essa aqui também essa daqui é a maria fumaça pelo menos o nome popular é esse maria fumaça ela me deu essa mudinha aqui aí igual eu falei pra vocês tem algumas que estão bem murchinha que eu acabei de plantar elas mas essa daqui pelo que eu fiquei sabendo ela é de fácil cultivo essa bigônia aqui também nem murchou essa daqui dela também tava bem bonita a maioria dessas aqui eu nem mostrei as dela lá pra vocês porque igual eu falei o vídeo ia ficar gigantesco aí olha essa aqui que bonita essa daqui dela tava muito grande aí ela me deu essa mudinha menorzinha e olha que ela é pequenininha e tá grande desse jeito imagina quando ela crescer mais aí tem essa folhinha aqui que tá bem ruimzinha e tá nascendo uma folhinha nova ali aqui tem essa alocásia cara de cavalo pelo menos esse é o nome que ela me falou eu não sei muito bem o nome dessas plantinhas não olha que linda a dela também tava grande aí abriu essa folhinha miudinha ó aí aqui tem essa outra aqui que é aquela que eu mostrei pra vocês lá e tem essa aqui ó essa daqui eu não sei se é um tipo de bromélia mas eu achei ela bem diferente ela tem as folhinhas listradinhas dessa daqui eu nunca tinha visto primeira vez que eu vi dela aí ela me deu essas duas mudinhas eu acho que é um tipo de bromélia pelo que eu vi na casa dela aí me deu essa outra verdinha essa verdinha aqui eu sei que eu já tive dela aí eu achei bem bonita aqui tem uma outra bigônia tem um carro passando gente essa daqui também tá bem bonita dela olha que bonita muito linda essa daqui gente olha que linda e essa daqui também não murchou muito não ela tá bem tipo assim tá bem pega né aí vamos ver pelo menos eu acho que aquela dali é fácil de cultivo tem essa daqui também ó que eu achei muito lindinha a dela tava plantado numa tipo numa cuia numa bacia e tava fechada a bacia gente essa daqui tava muito bonita ela é marronzinha e eu creio que ela seja da família da pileia pela florzinha dela essa florzinha aqui então eu acho que é não tem certeza eu sempre falo assim eu acho porque como eu não sei muito bem então eu prefiro falar eu acho e essa daqui é uma vinca ela me deu esse galinho tava com flor mas eu não lembro mais a cor que tava gente porque muita planta que tinha então eu não lembro a cor mesmo eu sei que era uma florzinha bem bonita aí deixa eu puxar pra cá pra mostrar as outras essa daqui também ó essa daqui é uma plantinha muito bonitinha que é do tempo da minha avó essa plantinha aqui que eu lembro que minha avó tinha dela olha que foi ela enche gente essa florzinha a folhinha verde e ela tem uns bubo essa parte aqui do bubo ela vai aumentando e fica cheia eu acho ela muito bonita essa essa também não sei nome esse bubo aqui ela enche aí tem essa outra bigônia aqui que essa bigônia dela aqui gente tava muito linda dela aqui ela tá murchinha do jeito que vocês podem ver agora o carro saiu gente desculpa o barulho olha conforme a gente vai virando a folha ela vai dando um brilho diferente ó olha por baixo da folha como que é toda manchadinha vermelho com manchinha essa daqui é muito bonita também quando ela tá com as folhas pra cima olha que linda aí tem essa outra aqui agora essa daqui ó de Fembacher da família do comigo ninguém pode né o nome popular olha que linda essa daqui ela tá saindo folhinha nova ali essa daqui é muito linda gente pelo menos a dela tava no canto da parede lá tava igual uma uma torceira tava muito bonita olha só essas daqui elas quase nem murcham do jeito que a gente planta ela já desenvolve bem rápido aí tem essa outra aqui essa daqui não foi ela que me deu não essa daqui é o meu irmão que me deu aí ela tava na água ali tava esperando ela enraizar aí eu aproveitei e já plantei ela essa daqui eu esperei enraizar porque ela tava na água as outras eu nem deixei na na água não porque aí dá pra plantar elas direto essa daí também é bem bonita né e tem essa outra aqui olha que linda olha que essa daqui é só uma parte das que ela tem hein que ela tem muita essa daqui é muito bonita também essa coloração e a dela também tava gigante não sei se é porque elas ficam plantadas no chão mas as plantas dela tudo é grande gente muito linda essa daí aí vou mostrar pra vocês tem mais duas mudas aqui que estão aqui que eu não plantei porque eu tô sem vaso aí eu tenho que comprar um vasinho pra plantar que essa daqui olha que bonita essas daqui já são grandinha ó tá com florzinha aí eu tenho que comprar e essa outra aqui também ó que é da mesma daquela amarela que eu mostrei ali atrás aí como elas estão grandes assim aí eu tenho que comprar um vaso pra poder plantar elas aí essas eu deixei na água até quando eu for comprar o vasinho e aqui tem essa outra aqui também ó essa daqui ela já me deu assim no vasinho mas eu vou tirar daqui porque esse vasinho que tá bem lá no fundo eu vou plantar numa cuia aí tá com as folhinhas até meia comida por grilo ou sei lá algum outro tipo de bichinho aí eu vou plantar ela olha que linda apesar da tá com as folhinhas comida e aqui também tem esse cogumelo gente olha que coisinha fofa ela que fez aí tinha alguns lá no jardim dela lá aí ela me deu esse daí ele tá meio desbotado né porque como ele ficava lá no tempo aí eu vou passar uma tinta nele aqui de novo vou pintar ele de novo né porque eu achei ele muito bonitinho e aqui também eu tenho essa flor de cera olha que linda e grande gente vocês tem noção do tamanho dessa flor de cera que ela me deu também aí eu vou replantar ela vou tirar daqui vou plantar em uma outra vasilha porque ela tá plantada no balde e aqui eu não sei se é da espécie dela gente essas manchinha branca que todas as folhas tem tipo umas pintinhas como se tivesse caído tinta aí como eu nunca tive dessa então eu não sei mas eu creio que deve ser porque estão todas com essas pintinhas branquinhas e aqui por último essa daqui olha que linda gente a árvore que tava lá no jardim ela me deu também olha que linda nossa não é que ela falou assim quer? eu falei assim nossa claro que eu quero na hora olha que linda eu achei ela muito linda aí ela tá plantada nessa vasilhinha ali ó reciclada mas eu vou tirar daqui também porque tá pequena né e tá quebrada tá desfazendo aí eu vou comprar um vasinho e eu vou colocar ela aí pessoal o vídeo de hoje é esse espero que vocês gostem do vídeo fiquem todos com Deus até mais até o próximo vídeo e tchau tchau